Essa arma... Ih, que forte... Pô, tá chamando... Ei, tu nem sabe da boa? Fala aí, o que aconteceu? Eu invadi a base dos haters da quebrada... Tá brincando? De Chevette, destruiu o portão deles e fizeram barricada lá embaixo, mas ô... Chevette tá destruído, mano... Pedrada pra todo quanto é lado, só que os vidros... São reforçados, são blindados... Parece que é blindado, velho... Parece que não é blindado, é película... Eu vou aí, mas eu vou ter que ir de carro... Tô no meu carro, tô na estrada... Não, vai vir a pé, certo? Tô na estrada da rainha, tô pertão até... Tá, pode vir, pode vir que agora a gente... Aproveitar que eles tão fracos... Eles tão em dois lá... Eu achei que tinha mais gente, mas não tem, mano... Vou aproveitar, eu vou erguer o drone aqui... E vou... E vou espiar agora pra ver o que que eles tão fazendo... Se tão armando a barricada lá de novo... Tá um temporal, né mano? Já avisa pra ele... Eu tô enfiado no mato agora, escondido com o Chevette... Tá todo destruído, tem um... Ei, eu vou pegar e vou entrar lá... Vou achar vocês aí, beleza? Não entra com o teu carro, tá? Tá... Vamos entrar de Chevette... Tá, pode deixar, eu vou parar um pouco antes... É, não, não desce, tá lá embaixo lá... Beleza? Tá, tamo junto... Mano, foi por pouco, galera... Que a gente não perde o Chevetão... Eu falei pra ti que aquela película ia resolver, Jack? Não ia resolver nada, mano... Olha só... Tudo arregaçado o carro... Olha só o que, rapaz... Tá, vamos fazer o seguinte... Fala que é blindado, mas tá tudo quebrado aqui, ó... Vamos esperar o Ed chegar aqui... Eu não sei se esse drone não vai cair, mano... Tá chovendo demais... Mas o Chevetão aguenta pancada, né, velho? Tá doido, galera... Escondemos o Chevetão no meio do mato aqui, família... Só que é o seguinte, Jack... Pega na boleia aqui... Tá... Deixa que o Ed passar... Olha o Ed lá, olha o Ed lá, olha o Ed lá... Pega na boleia, irmão! É o Ed! Vai, 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 vai... Sabe dirigir o Chevetão? Não... Mas eu aprendo... Vamos, vamos... Ai... Dá câmera aí... Galera... Agora vai dar o Ed... Ô, peraí, Jack... Putz, grila... Vamo, pai... Meu Deus do céu, galera... Sabe dirigir, né, pai? Não sei nada... Então vai... Vai atrás do Ed, pô... Ele já desceu... O Ed passou agora ali, galera... Acho que eu vou com o drone lá, né, Jack? Vai, vai, vai... Não, não... Vai, vai, vai... Vai atrás, vai atrás... Galera, acho que eu vou por cima do Phil aqui... Que senão eu vou... Pode ir, Jack... Acelera mesmo... Pra coisa que não tem freio, animal... Ah, é verdade, né? Jesus amado... Tira pra dirigir... Vai de Mustang de longe... Olha... Meu, cara... Que cena bonita, velho... Me liga, velho... Cuidado aí, cuidado aí... Cuidado aí, animal... Vai, Ed... Ele vazou na frente... Eu me solto... Bota segunda, pô... Cuidado, Jack... Cuidado, ó... Cuidado, doido... Cuidado... Nossa Senhora, mano... Meu Deus do céu... Bota aí do Edson, mano... Bom, família... É o seguinte... Para, para, Jack... Dá um tempo... Dá uma pausa aí... Será que era o Edson, mano? Mano, eu acho que era... Desliga, desliga o carro... Desliga o carro... Desliga o carro pra dar um tempo... Deixa engatado a marcha... É o seguinte, mano... Segura aqui... Passou um carro branco ali, velho... Mas será que era ele? Eu acho que era o Edson, mano... Só pode? Família, tô com medo do Edson ser sozinho... O Edson é tanso, né, mano? Eu falei que nós ia estar esperando lá em cima... Passou o carro branco na bomba... Meia hora que o drone tava no ar... Meia hora que eu comecei, né, velho... Gravar... Tomara que seja ele, se não for ele... Ó, o drone tá ali, galera... Mas tá chovendo demais... Por isso ele tá todo desfocado... A câmera aqui, ó... Meu Deus do céu... Tá chovendo demais, mano... Vai molhar todo o drone... Segura aqui, Jack... Vou fazer o seguinte... Vou deixar a câmera aqui... Vamos... Vamos pro drone, né, tá lá embaixo... Ó, deixa o Chavetão tá aqui... Vamos... Vamos ver se é o Edson mesmo que... Que tava lá... Bem baixinho, né, mano... Melhor ir pela estrada... Olha lá, ó... É o Edson, mano... Meu, cara... É o Edson mesmo... Mas o que ele tá fazendo, mano? Ele tá tirando as tábuas, Jack... As tábuas... Ele acha que nós tá lá embaixo, mano... Puta merda... Parece que ele tá gravando... Mano, será que... Vai, Jack... Vai, vai... Corre atrás dele, cara... Corre atrás dele, velho... Fala pra ele não entrar sozinho lá, doido... Vai, Jack... Puta merda... Foi, foi, foi... Tá descendo já, Jack... Vai, corre atrás dele, homem... Não deixa ele entrar sozinho, cacete... Puta merda, família... Jack... Volta, 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 Jack... Ó... Volta, doido... Volta, volta... Vamos descer junto... Vamos descer junto... Nossa Senhora... Não vou perder ele de vista, galera... Ó... Não vou perder ele de vista agora, doido... Tô falando pra ele descer sozinho... Mas, ô, Tanso... Você tá de carro... Desce de carro, ó... Pera, 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 pera... Agora eu vou ver se os caras vão atacar ele ali, mano... O negócio não vai descer lá, não vai estar em defesa... Nossa, mano... Desce, desce... Vai descendo, Jack... Vai descendo... Vai descendo... Que eu tô... Que eu tô de olho dele aqui, ó... Tô cuidando dele... Cuidando pra essa câmera não cair... Pega essa porta, amigo... Vai, Jack... Desce, homem... Ai, perdi sinal do drone, cara... Perdi sinal do drone... Pera, 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 Jack... Puta merda... Puta merda... Atacaram o Edson... Atacaram o Edson... Atacaram o Edson... Atacaram... Olha o pneu dele... Quê? Não escutei... Olha lá o pneu dele, mano... Aonde é? Aonde é? Piazinha no pneu dele... Ai, daí, bicho... Tá murchando o pneu dele? Não, não acredito... Tão cortando o pneu dele? Não tão... Tão... Tão cortando, mano... Ainda bem que tá ventando... Vamos escutar o barulho do vento... Não acredito... Não acredito... Não acredito... Nossa, cara... Me deram um corridão... Nossa, tão furando o pneu do Edson, cara... Meu Deus do céu... Tão furando o pneu dele, cara... Não acredito... Olha lá... Olha lá... Olha lá... A faca, o que que é? A faca, mano... Nossa, que perigo, mano... Tão cortando o pneu dele, cara... Cadê o Edson, cara? Sumiu! Mano, eu não sei, velho... Eu sei que agora eu quero... Desliga esse carro, Jack... Desliga o que é melhor, mano... Mano, eles cortaram o pneu do carro dele... Por que que se... Ai, meu Deus... Por que ele desceu lá, mano? Eu não sei... É um cabeça de galinha mesmo? Mano, cortaram o pneu dele, mano... Olha lá... Tô procurando ele, mano... Puta... Pegaram ele, será? Puta, cara... Pegaram ele, será? Eles tão tramando alguma coisa... Tá, merda, cara... Mano, melhor eu vou sair daqui, velho... Eu vou atrás do Edson, cara... Cadê o Edson, será? O Edson se embriou no mato... Será que o Edson se embriou pra... Olha lá, ele tá na praia lá, cara... Mentira... Olha ali, ele... Meu Deus do céu... Olha... Correu de medo... Meu Deus do céu, velho... Vou voltar lá pro carro, tá sozinho, mano... Vai, vai, vai... Vai perto dele com o drone pra ele ver... Agora não dá pra descer lá, não, velho... Pra ele ver que nós tá olhando ele... Não, tá doido... Ele vai derrubar o meu drone... Tá ventando demais... Acho que eles não vão escutar por causa do vento... Meu Deus do céu, cara... Mano, essa expiação do Junho, velho... Olha a faca na mão dele, cara... Essa expiação do Junho, mano... Ô, louco, Jack... Acredito, mano... Eles não viram o drone... Será que eles não viram, mano? Eles andam aqui respondendo na cara... Ih, o pneu tá murcho... Furaram, mano... Mano, o pneu tá murcho... Olha ali, velho... O pneu tá no aro, cara... Mano, vou subir o drone, velho... Vou subir o drone... Olha lá, olha lá... Mano... Olha o tanso do Edson... Que ele tá ali, ó... Olha ali, ó... É ele ali, mano... Igual dele, mano... Tá abaixadinho ali, velho... Parece um tanso, ó... Tá com medo, né, mano? Jack, vai a pé... Vai a pé... Porque se eu for de Chevette... Chevette pode dar pau lá... Vai... Vai atrás do Edson, mano... Vai, Jack... Corre, Jack... Dá uma arma aí, alguma coisa... O Edson sumiu dali, cara... O Edson sumiu disso... Será que ele caiu na água, velho? Porra... Sumiu dali, ó... Um descurro que eu dei... Mano, o Edson caiu na água, velho... Ei... Perdi o Edson, cara... Ele tava bem aqui... Cadê o Edson, cara? Ah, tá ali, ó... Galera, ó... Olha ele ali, ó... Deixa eu descer o drone, cara... Jack, meu... Ah, meu celular tá aqui... Deixa eu ligar pro Edson... Meu, cara... Que B.O. Contato... Descentes... Edson... Galera, que B.O., velho... Só pra se incomodar... O Edson saiu dali... Tá lá, ele não foi... Cadê o Edson agora, mano? Meu, cara... Esse animal foi agora... Eu perdi ele de vista, cara... Tive que... Eu saí aqui do drone... Ela era pra... Pra mim... E eu perdi o Edson de vista, cara... Deixa eu ver se os piados estão no carro ali... Onde é aquele, ó... Os piados já não estão mais no carro, mano... Tem que ser o Ricardo sem pagar de nada... Tentei ligar pro Edson... Não deu certo, mano... Puta, mera... Vou... Vou concentrar aqui... Olha o Jack ali, ó... Não, não é o Jack não, viado... É os moleque, cara... Cadê o Jack, mano? Não era o Jack? Ué... Ah, lá e correndo pra praia lá, ó... Caraca, mano... Que doideira, velho... Os moleque estavam no carro ainda mancando ali... Olha ali, ó Jack... Mano, tá uma ventania... Ainda bem que eles não vão escutar o vento, velho... Com esse vento aí... O cara é doido... Ah, o Edson... O Jack tá cara soft... Puta, então a entrada tava mancando... Porque o Jack atirou na perna dele... Certeza... Cadê o Jack... Cadê o Edson, mano? Tô achando que o Edson caiu no mar, mano... Mas pensa a ventania que tá, família... Só pra vocês terem noção, ó... Olha a ventania que tá aqui, ó... É bem na praia, daí eles não vão escutar o drone... Por isso que eles... O drone tava do lado da cabeça deles... Ó... Os piatão na praia ali, ó... Só que cadê o Edson, mano? Onde é que tá ali, ó... Tô preocupado com... Doidão, velho... Agora... Mas tava na pedra aqui... Será que ele tá indo pelo mato, cara? Vou achar o Edson aqui agora... Pra lá ele não foi... E pra cá, mano... No meio desse mato... Só que ele deve ter entrado no mato aqui, cara... Só pode... Achando que o Edson foi reto pra cá, então, ó... Vamos andar aqui pelo meio desse... Desse mato aqui... O problema é que o drone é bem pequenininho, família... É bem difícil de... Ali! Achei! 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 Não, não, não... Não era ele... Não era o Edson... O terraço ele não subiu... Ó... Parece que os moleques tão lá, ó... Chegar mais perto aqui pra nós dar uma olhada, galera... Ó... Estão sentados ali, família... Vou no carro... Será que o Edson voltou pro carro, mano? No carro o Tâncio não voltou... Parece que o carro tá com os pneus murchos... Olha ali... Meu! Quero ver o Edson Tâncio sair dali, mano... Ó... O pneu tá no ar, velho... Pelas facadas que eles deram, já era, tá? Vou ter que voltar aqui esse drone, mano... Tá acabando a bateria... Deixa eu dar uma olhada no outro pneu... Parece também que o outro pneu tá no ar, família... E o Edson se perdeu no meio desse mato aqui, cara... Meu, galera... Que loucura, mano... Mas sabendo que ele se enfiou... Eu tô achando que ele caiu no mar, mano... Eu fui... Tive que sair do drone aqui pra ligar pra ele... Ah, estão ali, ó... Estão ali... Ali, ó... Os dois... Ah, ele tava sem camisa, mano... Eu disse que eu acho que eu não vi eles... Vamos seguir eles aqui agora... Parece que o Edson também tá gravando, mano... Tá com a câmera na mão... Que B.O., velho... Como é que vai tirar aquele carro de lá agora, velho... Com os pneus murchos... Nossa Senhora... Onde é que aquela arma ali não vai pegar porra, né... Família, vou ter que voltar com o drone... Tá com 37%... Tô com medo de perder o drone, né, mano... Não vou arriscar... Tá chovendinho ainda... Tá chubiscando... Meu, pensa na ventania, velho... Você tá doido... Mano do céu, velho... Que B.O.G.A. foi arrumar pra... Pra nós, né... Puta merda... Acabou a bateria, família... Vou ter que voltar... Vou voltar... Tá Zé doido... Eu parei com o Chavetão bem aqui, família... O drone tá vindo ali... Vou pegar o drone ali, família... Mano do céu, o vento... O drone não tá suportando nem o vento, cara... Tá Zé doido... Vou pegar o drone ali... Meu, galera... Que doideira, velho... Que doideira, velho... E agora, o que eu vou fazer... Sozinho aqui... Já sei... Vou pegar o Chavetão e vou descer lá... Sabe uma coisa, galera... Eu sei que é ruim fazer isso... É, meu irmão... É, meus amigos... Mas... Não, vou ali, mano... Vou... Vou pra casa enquanto eu tenho um carro... Acabou... Ai, não foi... Não foi... Meu Deus... Meu Deus... Ai... Vai quebrar a chave agora... Ô, meu Deus... Vai quebrar a chave agora desse trem... Não vai acabar a bateria, por favor... Não, não... Ai, meu Deus... O que que eu vou fazer? É porque eu pensei em deixar eles, né... O Chavet não pode ficar muito... Não tá assim... Tá acabando a gasolina, eu acho... Vamos lá, família... Funciona, Chavetão... Funciona aqui... Ai, Jesus... Funciona, filho... Acabou a gasolina, Jesus... Mano... Mano... Já abandono o Chavet aqui... Funciona, meu filho... Funciona... Funciona, vai... Funciona... Funciona, porra... Porra o motor de arranque... Ai, acabou a gasolina... Eu não acredito, mano... O que eu vou fazer aqui agora... Certeza que a gasolina... Tá muito desnivelada... Onde que é o tank dessa desgraça? Acho que é do outro lado ali... Vamos ver... Vamos, filho de Deus... Vamos... Não me deixa na mão, por favor... Não me deixa na mão... Funciona... Por favor... Ai, meu Deus do céu... Sabe uma coisa... Sabe uma coisa... Eu vou jogar a chave no mato... E eu vou vazar... Pesos... Add it up... I'm just doing me... Everything is on me... Oh, you matter what... Add it up... Bankroll... Euro... Pesos... Add it up... I'm just doing me... Everything is on me... Oh, you matter what... Told her if it's all me... Everything is on me... Go back it up...